Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Portal do Atores da Depressão aqui no YouTube. O vídeo de hoje é pra matar a curiosidade de muita gente, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu recebo muitas perguntas em box de onde estão alguns artistas que sumiram. E uma galera que as pessoas mais perguntam são as faquitas. Sim, a galera tem interesse em saber por onde andam as faquitas. Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês quais as faquitas que são atrizes hoje em dia, que estão aí entre nós ainda, né? E muitas atrizes que você conhece o trabalho, mas você não sabe que foi uma faquita da Xuxa. Antes de começar o vídeo, já vou dando aquelas diquinhas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, porque você sabe que isso ajuda e incentiva muito. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora saber quais atrizes de hoje que já foram faquitas ontem. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é uma faquita, eu vou ter que explicar pra você. Se você for uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto no Brasil, nos anos 80 e 90, não tem como você não saber o que é uma faquita. Mas pra quem não sabe, as faquitas eram assistentes da Xuxa nos seus programas, né? Show da Xuxa, programa da Xuxa, Xuxa Park, enfim. A Xuxa sempre trabalhou com plateias bem grandes de criança, né? Tanto que no começo, quando você vê aí os vídeos da Xuxa, né? Muitas coisas legais, engraçadas acontecem, fazem a gente rir até hoje. Pra não acontecer mais nada disso que aconteceu com a Xuxa, eles resolveram colocar as assistentes, né? Várias assistentes controlando as crianças e ajudando a Xuxa ali no programa. E assim nasceram as faquitas, que depois começaram a ter vida própria, né? Lançaram sua própria carreira musical, lançaram um filme. Filme, inclusive, baseado em Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Sonhos de verão, nas nuvens ao botão, brincando de esconder, até uma noite inteira. E muitas delas, depois que foram saindo do programa, elas entravam com uma idade, ficava até outra idade, depois saía, vinha uma nova geração de paquitas. E muitas delas, quando elas saíam, elas se encontravam na carreira de atriz. E é sobre essas que eu vou falar agora. É tão bom, 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 bom! Gente, é bom, 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 bom! No ano de 85, a Xuxa tinha o programa Clube da Criança na extinta TV Manchete. A Marlene Matos, diretora do programa, teve a ideia de colocar uma assistente pra controlar as crianças e pra ajudar a Xuxa. Foi assim que entrou a Andrea Veiga. E a Andrea, ela foi a primeira paquita, e ela acompanhou a Xuxa por muitos anos, né? Desde mudanças de emissora, mudanças de formatos de programa, ela sempre esteve lá. E a Andrea, ela se destacava um pouco das outras paquitas, por ela ter sido a primeira, né? Então ela era mais que uma assistente da Xuxa. Não que as paquitas não eram, mas ela era uma assistente mais plus, assim, da Xuxa. Tanto que elas eram muito amigas. Ela chegou a morar na casa da Xuxa por mais de um ano. Depois que saiu aí do seu cargo de paquita número um, ela apresentou programas na TV Record, ela apresentou programas em outras emissoras, e também caiu na atuação. Hoje é atriz de teatro, de novelas, tá sempre em cartaz com grandes musicais. Então vale a pena conhecer o trabalho da Andrea Veiga. Foi ela também que batizou, né? Que deu esse nome de paquitas pras paquitas, né? pras assistentes da Xuxa. Porque no programa tinha o Paquito, que era um passarinho ali, né? De pelúcia, que ficava brincando com a Xuxa. E a menina aí que entrou, a Andrea, ela era a namorada do Paquito e ela virou a Paquita. Então foi assim que as assistentes de palco começaram a ser conhecidas como paquitas. A Juliana Barone, ela entrou aí no time das paquitas com uma catuxa jujuba e ficou também por 5 anos. Era mais ou menos o tempo, né? Que as paquitas ficavam ali uns 5 anos. A produção do programa da Xuxa estava procurando uma paquita paulista, né? Eles queriam que tivesse alguém de São Paulo ali no elenco, né? Porque a maioria das paquitas eram do Rio de Janeiro. E elas queriam diversificar um pouco colocando alguém de São Paulo. Então ela mandou suas fotos, mandou suas coisas e foi selecionada. A Juliana que foi escolhida a nossa catuxa. Entre choros e risos já foi escolhida aqui. Mas também ganhou tanta atenção do público que é assim que saiu. No mesmo ano que ela deixou as paquitas, ela já encatou um papel na novela Cara ou Coroa. E desde lá não parou mais, né? Até hoje a Juliana é um nome frequente também nas nossas telinhas. E merece, é uma grande atriz. Eu marquei com o Pedro e senti a sorveteria. O que você também vai estar lá? Tá bom, filha, mas não demora, tá? Eu não quero dar nenhum motivo pro seu pai falar nada. Não vou se preocupar com isso não, mãe. Depois que vocês se separaram, meu pai não tá nem aí pra gente. Se eu falar Chiquita Bibi, você sabe de quem eu tô falando? Agora se eu falar da grande atriz Bianca Rinaldi, com certeza você vai saber, né? Pois é, gente. A Bianca, ela entrou pra segunda geração de paquitas aí em 89. E ela ficou cinco anos com a Xuxa. Você foi uma das finalistas da promoção a Paquita Paulista, né? Por que você voltou a se inscrever? Bom, porque você sempre diz pra gente acreditar nos sonhos, não é? E como esse é o meu maior sonho, eu voltei, né? Eu insisti, 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 até conseguir. Muito carismática, todo mundo gostou dela. Assim, ela conseguiu um papel na malhação. E desde lá, né? Não parou mais. É SBT, é Globo, Record. Sempre Bianca, uma presença fixa nas nossas telinhas. Agora, essa daqui. Se eu falar Pituxa Pastel, você sabe quem é? Pituxa Pastel é nada mais, nada menos do que a maravilhosa Letícia Spiller. A Letícia Spiller entrou pro time de paquitas com 15 anos de idade e ficou do ano de 89 até 92. E a Letícia tem quatro anos. E por que você quer ser paquitas? Ah, porque eu sempre quis trabalhar em televisão, assim, eu adoro, eu quero ser atriz. Então, eu quero começar a conhecer isso tudo. Assim que saiu, ela já engatou um papel ao lado do Didi Mocó, ali, nos Trapalhões. E logo depois veio o grande sucesso que consagrou a Letícia Spiller. E que tirou também aquela imagem dela de ex-paquita, né? Agora, ela era considerada uma grande atriz. Que foi em Babalu de 4x4. O que que é? Tá com medo de ser feliz? Tô, sim. Porque da última vez que eu fui muito feliz, Raíl, Eu tava me mudando lá pro teu Ilê, peitando o bairro inteiro, peitando minha família toda, de tanto amor que eu sentia por tu. Quando cheguei lá, te peguei com a outra. De lá pra cá, só história, né, gente? Letícia Spiller faz parte do round de grandes atrizes do Brasil, isso não tem como negar. E uma curiosidade é que ela não queria ser paquita, ela não queria ser dançarina, cantora, nada. Ela queria ser atriz, mas o que surgiu pra ela foi ser paquita. Ela conta isso no programa do Porchano. E ela fala que ela não gostava muito de ser paquita, então ela inventava, às vezes, doenças pra não ir trabalhar e ir pro ensaio dela de teatro. Ela inventava que tava doente pra não precisar viajar, em turnê com a Xuxa, com as paquitas. E aí ela conseguia se dedicar mais ao teatro e à atuação, que era o que ela gostava. Eu tinha paixão por teatro, né? Eu queria ser atriz. Eu entrei nesse trabalho porque eu queria me virar pra pagar meus cursos sozinha, sem depender da minha mãe e do meu pai. É tão bom, 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 bom. Quem quer pão, bom, bom, bom. A Monique Alfradique, ela já tinha feito uma pontinha de atriz ali na novela da Globo, Vira Lata, em 96. Mas foi em 2000, com uma paquita pastelzinho, que ela realmente ficou aí reconhecida pelo grande público. Agora vamos conhecer a Monique. Tu tem quantos anos, Monique? Tenho 12 anos. 12 anos. E é um sonho ser paquita pra você? Um sonho. Desde criança sempre quis ser paquita. Agora chegou a hora. Ela fez parte da última geração das paquitas nos anos 2000. E depois que saiu do seu cargo de paquita, ela engatou a carreira de atriz. Não parou mais, inclusive ganhou um papel de destaque na Lua Me Disse, né? Como protagonista em 2005. E de lá pra cá também, presença constante nas nossas novelas, nas nossas peças também. Ela faz teatro, enfim. O Nica Alfradique veio da Xuxa e é uma grande atriz. Você não curava escutar o nome do garoto e disse que não queria nem saber dele? Disse. Mas conversando com o Bodão eu tive uma excelente ideia pra aquele Nanico largar de vez do meu pé. Eu vou namorar com ele. É tão bom, 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 bom. Quem que é bom, 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 bom. A Bárbara Borges é outra daquelas paquitas que conseguiram limpar o seu passado de paquita e se consagrar como uma grande atriz. Quando eu digo limpar o passado, não tô querendo falar que é uma coisa ruim ser paquita. Mas é que acontece muito da gente ficar estigmatizado, né? Ex-paquita, ex-BBB, ex-não-sei-o-quê. E a pessoa tem que ficar sempre se reafirmando, né? Que ela não é uma ex-não-sei-o-quê. Que agora ela é uma tal. E a Bárbara Borges com certeza conseguiu. Ela fez parte da New Generation de Paquita aí do ano de 95. Trabalhou por cinco anos com a Xuxa e assim que saiu já engatou um papelzinho na novela Porto dos Milagres. Vocês vão conhecer agora, né? A minha pessoa é Paquita, Bárbara. A Bárbara fala inglês pra caramba, canta, tem uma voz maravilhosa. Ela dança desde que idade? 16 anos. Você tá com quantos anos, Bárbara? 16. Temos 16, ela achou que ela não ia passar, porque o máximo era 16 anos. Depois, só sucesso, né, gente? Duas caras, Senhora do Destino, Malhação ela fez também, né? O personagem dela era muito legal em Malhação. Foi pra Record também. Enfim, Bárbara Borges não para e está aí até hoje. O povo se merece isso, meu amor. Você lutou muito. Até arriscou a sua vida, né? Não, e eu digo mais. Se duvidar, você vai ganhar o Oscar de melhor documentário com o seu filme. É tão bom, 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 bom. Quem que é bom, 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 bom. Graziella Schmidt foi Paquita durante cinco anos, entre 95 e 2000. E assim que saiu do programa, já foi apresentar o Infantil TV Globinho. Graziella, vem cá. Graziella é gaúcha. Graziella mudou a vida dela toda. Depois que vocês passarem pelo teste, com certeza aí que começa a batalha. Eu acho que ser Paquita, além de você ter que saber dançar, saber cantar, é ótimo, se você souber. Agora, a vontade de aprender tem que ser maior do que tudo. Eu consegui, graças a Deus, e graças a você, né? Presença constante nas nossas telinhas. Ela também se tornou atriz, né, já fez Malhação, já fez várias outras novelas também, peças, cinema. E assim, a Graziella Schmidt se consagrou como uma grande atriz também da TV brasileira. Por favor, olha, eu não entendo nada de finanças e nem me interessa. A única coisa que eu quero é compreender as minhas raízes, conhecer melhor quem eu sou e quem era o meu pai. Posso falar português do Brasil, mas o meu sangue, meu coração, são português de Portugal. Luciana Vendramini, ela fez um concurso pra entrar nas Paquitas, mas ela não conseguiu. Ela ficou ali nas finalistas. Ana, Lu, vem cá, por favor. As duas gatinhas aqui, estão fazendo duas, estão fazendo teste pra gente, né? Pois é, espero que vocês consigam passar. Quem ganhou foi a Ana Paula Guimarães, que se tornou a Paquita Catu, mas a Luciana, ela começou a ser reconhecida como uma Paquita também, como uma ex-Paquita. Ela assumiu esse posto, inclusive a Xuxa, às vezes, dá uns esposos assim no ar, falando que ela não era Paquita. E tinha uma gatinha chamada Luciana, né? Que fez o concurso. A Luciana até hoje, eu acho que não ainda pensa que ela é Paquita, mas ela só fez o teste. Mas a Catu mesmo aqui foi a vencedora, a Ana Paula. A Luciana foi a primeira menor de idade a pousar nua para a edição da revista Playboy. Pois é, ela pousou nua e com roupa de Paquita. Gente, causou muito barulho isso na época. Então a Xuxa não gostava muito de que a Luciana fosse associada às Paquitas, mas ela assumiu esse papel por muito tempo, né? Muitos anos aí. Até hoje ela é reconhecida como uma ex-Paquita, mas ela não é. O que ela é, é uma grande atriz. Ela se tornou uma grande atriz da TV. Já fez vários papéis na Rede Globo, SBT, Record, tá? E até hoje, com várias coisas no ar, peças, filmes. Então, Luciana Vendamini merece ser citada aqui nas ex-Paquitas que viraram atrizes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que tem mais Paquitas que eu deixei de fora, mas essas são as que mais causaram e as que mais estão fazendo barulho até hoje. Se você sentiu muito falta de alguma Paquita, sua favorita, escreve aqui embaixo, porque isso pode se tornar uma parte 2 do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações, dar um joinha. Você sabe que isso ajuda e incentiva muito. Aqui, ó, todos os links pra você seguir a gente, Instagram, Facebook, Twitter. Não tem como ficar longe do Atores, hein? Aqui embaixo também tá o link do padrinho do Atores da Depressão. Se você gosta, se você quer que esse trabalho continue, contribua. As contribuições não são altas e as recompensas são bem legais. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Fiquem com Dioniso e Evoé! Atores vemos, costumes não sabemos, não é?